E na vídeo-aula de hoje, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de genética, falando sobre a Linkage. Olá, querido aluno, querida aluna do canal Biologia e Tal. Sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Mas antes de iniciarmos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, além de nos seguir no Instagram e Facebook, ok? Então vamos lá. Quando analisamos simultaneamente características determinadas por dois ou mais pares de genes alelos, podemos ter duas situações possíveis. A segregação independente, que vimos em uma das aulas anteriores, e a Linkage. Na segregação independente, os dois ou mais pares de genes alelos estão ligados em diferentes pares de promossomos homólogos. Quando os dois ou mais pares de genes analisados localizam-se em uma mesma parte para o homossomo homólogo, temos Linkage, ou também chamada de ligação gênica ou ligação fatorial. Imagine que um indivíduo tenha o seguinte genótipo, duplo homozigoto dominante. Se for uma situação de segregação independente, esses dois pares de genes AA e BB estarão localizados em diferentes pares de promossomos homólogos, conforme vocês podem observar na figura 1. Mas, se for um caso de Linkage, os dois pares de genes estarão em um mesmo par de promossomos homólogos, conforme vocês podem observar na figura 2. Assim como na segregação independente, nos casos de Linkage, podemos ter situações de dibridismo, tribridismo, etc. Vamos falar primeiramente de dibridismo com Linkage, ok? O dibridismo com Linkage consiste na análise simultânea das características determinadas por dois pares de genes alelos localizados em um mesmo par de promossomos homólogos. Observem comigo nessas imagens que, quando o indivíduo é duplamente heterozigoto, ou seja, ele é de híbrido, existem duas posições diferentes para os dois pares de genes alelos. Nós temos a posição cis e a trans. O heterozigoto cis tem os dois genes dominantes em um mesmo cromossomo e os dois genes recessivos no outro cromossomo. Já o heterozigoto trans tem um gene dominante e um recessivo em cada um dos cromossomos. E isso acaba confundindo muitos alunos. Então, olha só, pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida sobre este conteúdo, é só deixar aí nos comentários que estarei respondendo todos vocês, ok? Então vamos lá. No caso de linkage, para calcularmos os tipos e percentuais de gametas que um indivíduo é capaz de formar, precisamos saber se durante a gametogênese há ou não a ocorrência do crossing over. Quando eu falo de gametogênese, estou falando da formação dos gametas, beleza? E, se ocorrer o crossing over, precisamos conhecer também qual é a taxa de ocorrência, ou seja, qual é o percentual de células em que esse fenômeno ocorre. Por exemplo, quando falamos que a taxa de crossing over nas células de um indivíduo é de 20%, significa dizer que, em 80% das células desse indivíduo que realizam a meiose durante a gametogênese, não há ocorrência de crossing over, e em 20% das células temos a ocorrência desse fenômeno. Assim, conforme ocorra ou não o fenômeno de crossing over, costuma-se dizer que o linkage pode ser total ou completo, ou também parcial ou incompleto. Quando falamos de linkage total ou completo, nas células que realizam meiose durante a formação dos gametas, não há ocorrência de crossing over. Quando eu falo linkage parcial ou incompleta, significa que nas células que realizam a meiose durante a gametogênese, ocorre o crossing over. Bem, pessoal, e antes de irmos para o nosso exemplo, eu gostaria de saber se você já assinou a lista de presença da aula de hoje e se matriculou para receber todas as notificações das nossas aulas. Caso você ainda não tenha deixado registrada sua presença nesta videoaula e se matriculada aqui no canal, é só descer um pouco a tela e clicar no botão de curtir e também no botão de inscreva-se, para não perder nenhuma das continuações das aulas semanais, beleza? Então vamos lá. Vamos tomar como exemplo um indivíduo de genótipo duplo heterozigoto cis, Nas células desse indivíduo que irão realizar meiose para a formação dos gametas, poderá ou não ocorrer o crossing over. Nesse caso, observem comigo que, na meiose, as células que não realizarem o crossing over formarão apenas dois tipos de gameta, o AB dominantes e AB recessivos. Na primeira imagem, temos a célula com os cromossomos homólogos que darão origem aos gametas. Na segunda imagem, ocorre a duplicação dos cromossomos homólogos e, na terceira imagem, temos a divisão 1 da meiose. E na quarta imagem, já temos, após a divisão 2, os dois tipos de gametas formados, já que não realizaram um crossing over. Já as células que realizam o crossing over formarão quatro tipos de gametas. AB dominantes, AB recessivos, A recessivo B dominante e A dominante B recessivo. Na primeira imagem, temos a célula com os cromossomos homólogos que darão origem aos gametas. Na segunda imagem, ocorre a duplicação dos cromossomos homólogos e o crossing over. Percebam que temos duas cromátides se tocando e trocando informações. Na terceira imagem, temos a divisão 1 da meiose com os cromossomos alterados pela troca de informações. E na quarta imagem, já temos, após a divisão 2, os quatro tipos de gametas formados. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula e vamos ficando por aqui, deixando um spoiler da nossa próxima aula, onde vamos dar quatro exemplos de aplicação dos conhecimentos sobre o dibridismo com linkage, ok? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!